Os resultados são positivos. Ensino de qualidade, gestão de excelência. A escola cívico-militar dará ênfase em valores sociais, éticos e morais em um ambiente saudável. Respeito ao professor, disciplina nas salas de aula e maior apoio aos alunos são algumas das premissas do novo modelo que será implementado pelo Ministério da Educação a partir de 2020. Agora é o momento de estados e municípios aderirem ao programa. Legenda Adriana Zanotto